Calor pra cada um aqui, tá uma coisa, tá uma coisa, o cara tá queimando, 43 graus, 43 graus, é isso. Quem é você no rodízio? É aquele que é o primeiro a ir lá pegar tudo, né, pra comer, na verdade não é rodízio, é buffet o nome disso, é a primeira pessoa que vai ou é a pessoa que fica tomando conta das coisas, entendeu? Eu, que é só a pessoa que toma conta das coisas, enquanto o Luiz e a Ju foram lá pegar a comida, eu tô aqui, ó, cuidando do nosso nenenzinho, bebê, se é que o Luiz conseguiu pra mim na maquininha, aquelas maquininhas que pegam bichinho, ele conseguiu de primeira, e a Ju conseguiu aqueles ali, a gente foi no parque hoje, muito legal, gente, e agora eu tô esperando eles pra eu poder pegar minha comida, mas eu tô demorando bastante. Complicada aqui a situação. Nem sinal, nada. Cadê isso? E aí, gente, o prato do Luiz, prato da Ju, tá bom, minha irmã? Ai, o macarrão tá muito mole. Tá mole? Então, eu gosto de macarrão mole. O Luiz tava brincando com a Ju, tava implicando com a Ju, a gente tava fazendo uma disputa. Eu não tava passando disputa nenhuma. O Luiz tava brincando sozinho, de tacar gelo sempre. E aí, foi no prato da mulher. Um gelo que caiu na boca dele. Um gelo que caiu na boca dele. Aí a mulher falou assim, licença. Caiu em mi plato. Aí o Luiz falou assim, Não entendo. E a mulher trabalha falando os patos do lixo aqui na mesa. A mulher falou assim,